E, manos, aqui quem tá falando com você é o Daniel, tamo aqui pra mais um vídeo, galera, nesse vídeo de hoje estamos aqui pro próximo episódio de Resident Evil 4 Remake, beleza? É, no último episódio a gente passou a cabana do Luiz e agora, acredito eu, que a gente tá quase chegando no castelo, né? Porque depois disso, é as Bellas Sisters, o El Gigante e aí é o Bitores e o Castelo, né? Então a gente tá quase chegando, acredito eu, né? Vambora, galera, vamos startar aqui mais um capítulo e vamos nessa, mano Cara, tô bem empolgado com o jogo, tô gostando bastante e vamos nessa, cara Bora aqui pro próximo episódio, continuar Aí, cara Do seu favorito Agora cadê o âmbar? Infelizmente não tá comigo no momento E você devia tá elogiando O meu ótimo trabalho Eu me arrebentei pra conseguir esconder logo antes de ser pego E é por isso Que eu tô vivo O acordo era Tirar você daqui quando entregasse o âmbar Sem âmbar Sem proteção, Luiz Insistejo com os detalhes, hein, Aida Então tá Eu vou lá buscar agora, que tal? Cara, a dublagem da Aida tá muito boa E a Aida tá lindona, cara Que isso, velho E tem outra coisa que eu preciso pegar também Aqui é a Puleiro Eu tenho umas notícias, Condorun Com o tempo assim, o helicóptero não consegue se aproximar Dá pra aguentar aí até clarear? Negativo, perigoso demais Vamos sair daqui e achar um local seguro Sinto muito Eu queria poder ajudar mais Não esquenta A gente nada pra casa se precisar Bom Bom, galera Então aqui, capítulo 6 do Resident Evil 4 Remake, beleza? E vamos lá, deixa eu ver se dá pra voltar Não dá pra voltar, mano Não tem nenhum lugar pra abrir Que eu queria voltar Pra pegar os itens da cabana do Luiz, né Mas Aparentemente não tem como voltar, né Bom, vamos lá, mano Vamos nessa Oxe, Ashley Pera, deixa eu fazer uma coisa Vamos ver Nossa, ela corre muito rápido, cara Ela corre muito rápido, velho Vamos nessa então, mano Cara, eu tô bem ansioso pra ver as Balacisters Olha quem tá aqui, hein Pegar alguns itens aqui Beleza Isso aqui vai ter dois caminhos Porque, assim Eu tô ansioso pra ver os dois, né, galera As Balacisters e o El Gigante Só que o El Gigante a gente já viu, né Então as Balacisters é algo que a gente não viu até agora, mano Beleza Dica do Mercantil Passeio Noturno Já viu aqueles caras horríveis com tentáculos brotando em suas cabeças? Além de serem perigosos, também são um saco de matar Mas eles têm uma fraqueza Odeiam luzes fortes, como o sol É por isso que eles não são vistos durante o dia Então, se resolver dar uma volta à noite É melhor levar algumas granadas de atordoamento Cai entre nós Eu nunca saio sem as minhas Você mesmo pode fazer as suas Usando a receita que estou vendendo, caso queira Aí, ó Destrui os medalhões E o Cão Selvagem Vamos ver aqui o que ele tem pra vender Em questão de arma é isso, galera Eu não vou comprar o rifle, tá Esse rifle aqui Porque a gente já tá quase no castelo E é lá que libera o rifle automático, né E é ali que eu vou querer comprar Em questão de receitas aqui Não tem nenhuma receita que me interesse Eu já comprei as que eu queria E é o seguinte, cara Vamos ver aqui, ó Dá pra me reparar a faca Vamos fazer isso Beleza Aqui, galera Em questão da pistola, mano Eu ainda não sei o que eu vou fazer, tá Eu não sei se eu vou ficar com ela Ou eu vou esperar Ou eu vou upar o Red 9 Eu posso usar as duas também, né Mas por enquanto eu vou deixar assim A 12 eu não vou upar mais Porque se seguir Conforme o jogo original agora No castelo também vai ter outra 12 Então eu vou querer comprar outra E a TMP eu não vou mexer ainda, tá Em questão de vender A gente tem algumas coisas A câmera antiga Eu vou ver a câmera antiga Se dá pra mim juntar alguma coisa com ela Vamos ver aqui, ó Mira laser Beleza, mano Eu vou vender o cachimbo Deixa eu ver aqui Se eu consigo fundir Alguma coisa com a câmera É, a câmera não A câmera é solo mesmo Então, beleza Vamos vender aqui Câmera antiga Ó, a iluminar ainda falta Uma joia Eu não vou vender Porque eu não encontrei essa joia ainda E aqui a gente pode trocar, né Eu tô com 20 e 20 espinelas E eu posso comprar alguma outra coisa, cara Maleta preta, ó Maleta metálica preta Aumenta a taxa de obtenção de recursos Isso eu vou querer Beleza E agora, galera É, o resto Eu não vou mexer ainda, tá? Eu não vou mexer em mais nada Eu vou deixar quieto aqui E show Deixa eu dar uma organizada aqui Agora eu vou fabricar alguns itens Ó, primeiro eu vou carregar a TMP Beleza Agora, mano Pra questão de fabricação de itens Fazer munição de 12 Eu queria fazer Uh, flash Nice Era isso que eu queria, cara Dá pra fazer mais uma É, e munição de 12 Não dá mais pra mim fazer, né? É, não dá pra fazer mais nada Então Aqui Carregar 12 A gente saiu bem ferrado, né? Da cabana do Luz Beleza Deixa eu dar um save aqui Até tinha esquecido Salvar aqui E vamos nessa Alguma coisa deve chamar sua atenção Vamos ver o que que nos espera, mano Cara, parece muito É o gigante isso aqui, hein? Não, acho que não é o gigante não, hein, mano Deixa eu usar uma Hum, é a minha última vida, cara Ah, não, não é não Eu nem sei se era uma boa eu ter matado esse cara no stealth Mas, beleza Opa, tem um item aqui Diamante amarelo Nice Aqui dá pra subir Não, aqui só volta Cara, que lugar Sinistro isso aqui É, me vi... Meu Deus do céu Aonde é isso, cara? Meu Deus Venho até um desse, cara Corre, corre Que eu tô ouvindo o barulho aqui Que... Ah, foi lá embaixo Meu Deus Calma, calma, calma Misericórdia Cara, espero que tu tenha morrido Vem, Aishly Vem, Aishly Pelo amor de Deus Morreu Caraca, mano Eu não tava esperando o que aconteceu aqui, não, hein Com cabeça de bode aqui Logo depois da cabana do Luis Assim, e é isso aí, mano Tá Mano Hum... Bom, eu vou ficar assim, galera Em questão de vida, mano Depois eu vejo o que eu faço Porque... Tô sem nada, cara Cadê? Meu Deus A mulher tá lá em cima Uma dala de base logo Pra não me incomodar mais, cara Tá, tem muito barril aqui, mano Minha munição de 12 também Já foi toda Ah, deixa eu fazer uma coisa Como é que muda a maleta mesmo? Eu não lembro agora se é no mercador Porque eu comprei maleta e eu não mudei até agora, né Agora que eu fui me ligar, cara Ah... Mover... Bom, eu acho que é no mercador que muda, mano Eu acho que eu comprei várias maletas até agora e não mexi em nenhuma Cara, não é possível Agora ela morreu Acho que nasceu plaga ainda, cara Mas como tá lá em cima, tá tranquilo Meu Deus Quebrar isso aqui Mano Molotov até agora, cara Vambora daqui logo Vou aproveitar e pegar os recursos, né Bora, Ashley Bora, bora, bora Sai logo daqui, mano Meu Deus, mano Cara, que lugar doido Nossa, pera que eu ouvi ele ainda, mano Ah, legal É, galera A questão da munição tá complicado, cara O que é que tem aqui? Cálice da expiação Acho que era isso o nome, né Pesetas Pesetas, tá A gente veio de lá Bora descer aqui, mano Vamos ver Cara, dá pra mim ir pra lá? Acho que não, né Eu achei até que talvez teria que descer ali A não ser que tenha que descer agora aqui, mas Deixa eu ver, mano É, não Não tem que descer agora Impossível Impossível Vamos lá Ah, dá pra ir pra... É, pra lá mesmo É, acho que a gente vai acabar descendo Isso aqui tá me lembrando o caminho das Belas Sisters, cara Tá me lembrando bastante Ah, Leon Eu falei das Belas Sisters e tu mete essa? Não brinca comigo, cara Tá, eu preciso de uma chave Não tenho ainda Queria item pra... Opa Aí eu gostei Eu queria mais item, mano Eu queria repor um pouco de tudo que eu perdi Ainda mais vida, né Eu tenho spray, mas... Eu queria ter alguma vida sobrando também Vamos de boa Pra mim ver a situação aqui Tá, tem uma tiazinha aqui do meu lado Tem uns... Beleza Já morreu Perfeito Um tiro e uma bicuda Um tiro Uma bicuda Morreu? Ó, esse já não quis morrer Agora morreu Agora morreu Pesetas também É, aqui não abre Deve ser pelo outro lado, então Não abre Ah, munição de 12 Show de bola, mano Tá, tem um lugar lá pra mim ir Deixa eu dar uma olhada pra cá antes, galera Quero... Quero... Ah, aqui Eu vim daqui, na verdade, né É, eu vim daqui Então tem que subir Ó, uma erva amarela Só que, bom Tô sem erva nenhuma, né Das outras cores Então Não vai adiantar muita coisa pra agora Mais pesetas Beleza Eu tava dando uma coisa aqui, galera No meu OBS Mas agora... Beleza Tá Acho que aqui Ah, tá Aqui eu desço longe Show Deixa eu abrir esse atalho também Cara, esse lugar tá muito quieto Bem como o Leon disse, né Tá, tá estranho Mandar Espera aqui Aqui Tá Mano Eu vou deixá-la aí dentro Porque Agora eu me preocupei Com o que vai vir Porque Pra ter um lugar pra mim Mandar a Ashley se esconder aqui Brincadeira não vai ser Ai, meu Deus Que susto Caralho, mano Ô, louco Não, Leon Calma aí também, né Amigão Nossa, cara As Melas Sisters, mano Cara, que insano, velho Mano Granadada Uma só Beleza Meu Deus, mano Ela é rápida, hein Elas são rápidas Espera aí Cara Mano Que insano As Melas Sisters, velho Cara, eu tô muito feliz, velho Eu tenho mais uma granada ainda, mano Eu não sei se eu já uso Tomou Dá-lhe Ai, ai, ai Vou usar a granada, mano Eu não quero nem saber, velho Ah, esse aqui vai dar três golpes Nice Não pegou Mano Mano Mano, elas não morreram ainda, cara Eu joguei três granadas, mano Opa Uma morreu Não foi fácil Mas tem uma que tá vindo tunada ali, velho Calma, calma Nice Nice Tacada Deve ter morrido agora Opa, manivela Ai, ai, ai Uh, quase Nice Nice, mano Já foi as duas Ó, uma safira Opa Já conseguiu completar o negócio lá, né Cara, munição Assim Tamo ferrado, tá Queria falar nada Mas tamo ferrado de munição, cara Ah, vou ter que matar na faca Pra não vir o pescoçudo ali Senão já era, velho Senão é problema Beleza Menos um E morreu outro também Acabou? Show de bola, velho Mano, tamo ferradaço de munição, cara Todas as granadas que eu tinha Eu usei Já era Meu Deus do céu, cara Usei todas as munições que eu tinha, mano De 12 Tenho duas munições de shotgun, cara Nossa, velho Aí me ferrou Legal Vamos ver se eu recupero um pouco dos itens agora pra frente, né Aqui, lá fora Aqui, lá fora Cara, e aí? Vamos ver se apareceu alguma coisa aqui Abriu esse buraco, mas É, o Leon não pula aqui, tá É, eu tenho que ir lá No O que é isso aqui? Apareceu um negócio com uma joia E eu tenho que ir lá no negócio agora, mano Naquele portão ali do lado, né Deixa eu ver aqui nesse portão E a gente abre Se bem que tem um negócio ali em cima Que eu não fui ainda, galera Pera aí Eu tinha me esquecido, mano Eu vou subir por essa escada aqui mesmo É, tá bom Tá Manda ela ficar aí Cara, ela não fica Ela tá vindo Vem Só que ela tá vindo Cautelosa Agora que eu entendi Aqui, essa chave Aí, ó Mais uma joia Adorno de cabeça Elegante Vou dar cabeça elegante, né Agora Beleza E dá pra mim descer aqui Pra cá Eu não vim pra cá, né Ou eu vim Ah, tá Eu vim daqui, né Beleza Cara, espero muito Que o jogo me dê itens, galera Porque se não Ferrou legal, cara Bora lá Vai, Leon Gira essa manivela Show, mano Vou Coisar aqui, galera Vou juntar Combinar E Azul, né Que é a última que faltava Beleza Beleza, mano Bastante grana E é isso aí Aqui, ó Agora eu consigo combinar As quadradinhas Show Vai faltar uma, né Que eu não tenho ainda Que, bom Não sei que cor é Vamos lá Opa Opa, peraí Deixa eu pegar aqui Esse barril Boa Munição, mano Perfeito Continua me ajudando aí Jogo aqui Eu fico feliz, hein Brasão de pistola Perfeito Uma flecha Mais munição Graças a Deus O jogo tá me salvando, cara Galera, lembrando pra vocês Que eu ainda Eu tenho em mente Fazer uma série No modo intenso, né No modo profissional E tudo mais Né Que o intenso É o mais difícil E deve ter o profissional, né Eu não sei se tem Mas eu acho que deve ter Que deve ser acima do Do intenso, né Mano, deixa eu ver Se tá tudo certo Antes de eu prosseguir Porque vai que agora É o El Gigante, né Hum Cara, eu vou deixar assim Vai No meio da batalha Ou sei lá o que vai vir Eu Eu faço alguma coisa Se precisar Beleza Vamos Eita Vitores, mano Caraca, será que já é a batalha com ele? É a ordem certa do gamer, né Nossa Corre, Ashley Corre Meu Deus, mano Eu não vou parar Caraca, mano Meu amigo Amigo Meu amigo Bora, Ashley Bora, bora Para não Bora não Para não Meu Deus Será que eu consigo atordoar O Vitores? Deu bom, deu bom Bora, Ashley Bora, bora, bora 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 Ai Meu Deus, mano Caraca, mano Cara, eu não tava esperando isso, véi Beleza, cara Entendi Chefe do vilarejo Fuga Ele não é Ele não é afetado pelos seus ataques É melhor só correr É, só que então tem que ficar esperto Com esse monte de ganado, né Eu não achei que fosse vir tanto ganado assim Vamos pular a cutscene, né Que a gente já viu E vambora Eu vou ter que atirar nos ganados então, cara Bora, Ashley Bora Ali tem o barrilzão Vambora Cheazinha passou reto Não entendi nada Misericórdia A ponte tá quebrada Tudo bem? Hum Temos que ir Tá de brincadeira Então corre Que da hora Essa perseguição, cara Pô, no começo ali A Ashley morreu Eu não tava esperando, cara Eu saí correndo Mas eu não achei que fosse vir Tanto ganado daquele jeito Tá ligado? É você que ele quer Se virmos ele de novo Fuja Mas e você? Vou fazer meu trabalho Hum Olha lá Não entre Chegamos, galera Nossa, mano Cara, olha que doido Que tá ao lugar da batalha do Bitores, cara Nossa E aí, mercador Beleza Eu posso vender essa chave agora Vender isso aqui Vender isso aqui Eu completei também Mas o que tem pra mim vender aqui? Eu acho que é só isso, né? Agora Em questão de tunagem Cara Galera Não tem, né? Como matar o Bitores Na incendiária Até porque não tem incendiária, né? Ô, louco Arma motim É outra shotgun Como é que eu vejo as especificações dela? Maletas Tá, como é que eu troco a maleta, galera? Eu não entendi ainda, cara Ou ela troca sozinha? Porque eu comprei algumas maletas Mas Eu não tô achando opção Eu não tô achando opção pra trocar, né? Aqui, ó Maletas Não, não entendi Bom, não sei Depois eu dou uma olhadinha melhor nisso, tá, gente? Eu não sei se ela trocou sozinha Ou se eu tenho que trocar e eu não vi Talvez seja aqui, ó Aqui, ó Personalizar maleta Mudar maleta Beleza Agora sim, mano Agora sim Dispensa Salvar jogo Vamos dar um save É, gente Olha só Essa shotgun que tem aqui Cara, eu vou fazer o seguinte Vai, tá? Eu vou vender a minha shotgun Cadê? A shotgun que eu tenho lá Essa aqui Cara Se quiser sobreviver lá fora Eu não sei se eu vendo, cara Não Não, eu vou tunar ela Vou tunar ela Vou tunar a TMP também Aí, galera Tunamos bastante agora Vou até fazer um save aqui embaixo Caso eu me arrependa Eu tenho um... Ah, enche... Ah, bom Faça aqui em cima, vai Eu tenho um backupzinho Cara Vida Deixa eu ver aqui Ah, comprar Vamos ver o que ele tem de vida Ele tem spray Show de bola, galera Agora, olha só Estamos meio ferrados Tá? Não vou mentir pra vocês, mano Fabricar Munição de 12 Foi o que deu pra fazer Aqui eu consigo fazer o quê? Nada É, galera Vai ter que ser assim Vambora, então Eu tenho umas munições Bom De Red Knight também Uh Vamos ver o que vai rolar, cara O jogo te salvou aqui Eu acho que aqui é a batalha Nossa, 100% que é aqui, mano Cara Tá Era vermelha Que susto, mano Pare de se debater É inútil Entregue o seu corpo À vontade Do nosso Deus Você é um péssimo missionário Sabia, né? Ah, Todo-Poderoso Dê-me a força Para esmagar Seus inimigos Filho da puta Ashley, corre Tá bom Hasta luego Caraca, mano Nossa Até a fala, cara Eu agradeço Perdão Caralho Você quer afilar? Vamos afilar Cara Que insano, véi Opa, opa Ah, ele tem um olho nas costas Vou usar um spray Vou usar o spray Eita Meu Deus Carri de novo Toma Cara, ainda bem que eu acabei de upar a faca Mano Cara Tá muito insano, véi Meu Deus Pera Tem fogo aqui Que isso? Meu Deus Para descer bala nele Mano Acho que é o único jeito, né? Nossa, ele vinha perto Eita Nossa, mano Tá A primeira parte dele Beleza, mano Não achei tão difícil, cara O problema É que aqui atrás Tem um fogo, né? Então a gente fica indo para trás E acaba pisando em cima do fogo, cara Tá, eu tô É, o inventário tá do mesmo jeito Vamos lá, mano Caraca Mano, mas muito insano, cara Tá Nossa, muito igual, velho Bora lá, Ash Ah, não peguei a erva ali, né? Bom, tudo bem O louco O louco Isso aqui é novo Calma, calma Deixa Calma aí Vamos com calma É muita Meu Deus Não trocou a arma É muita coisa Para processar Ao mesmo tempo, cara Bora de TMP nele TMP tá tunado no máximo Nossa Nossa Essa girada dele aqui Não sei como é que faz para desviar, mano Não sei se tem que agachar Caiu de novo Facada Beleza Foi para a próxima forma Vamos pular Que eu trollei, mano Eu não sei quantas vezes vão morrer aqui, cara Ah, dá para mim subir aqui Vamos dar Vamos dar bala Vamos descer bala nele, mano Nossa Senhora Calma, calma, calma Vamos carregar Carregar não Coisa aqui Cuidado aí Cuidado aí Balançando esse strep Tomou 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 Uff Hum Ele manda cruzado Será que foi Jeff? Cara Cara Que insano Véi Nossa, mano Ah, meu olho está ardendo Ah, meu olho está ardendo Será que dá para me... Ah, dá para pegar os itens, eu acho, né Fuja do matadouro Hum, cara Que insano A batalha ficou muito épica, galera Muito melhor do que o original, né Até porque depois que a gente... Que todo mundo descobriu, né Que no original Dá para... Para matar ele de boas Incendiárias A... A boss fight ficou chata, né Eu perguntei de pegar uma erva vermelha Mas tudo bem Que da hora, cara Essa fogueira deve chamar a atenção deles Vamos em frente Cara Os diálogos estão muito bons A boss fight excepcional, galera Não tem... Mano Muito, muito boa Essa boss fight, cara Eu morri na primeira vez Mas vocês viram, né Foi bem tranquilo de matar ele Nossa Olha o caminhão aqui, cara Esmeralda Eu já tinha esse aqui? Deixa eu ver Já, já tinha, né Cara, olha a entrada do castelo É, gente Já tinha mostrado, né, mano A entrada do castelo No... Nas... Nas gameplays que saíram, né Nos trailer também Se eu não me engano Cara, que doido Eita, o portão fecha sozinho Pois é, cara Beleza Fim de mais um capítulo Galera Então, esse foi aqui Mais um episódio Espero muito que você tenha um curtido Cara Que insano Essa boss fight com o Bitorez Muito boa Cara Nossa Amei Sério Adorei demais, mano Espero muito que você tenha um curtido Deixa o likezão Se inscreve no canal Ativa o sininho aí Se puder, beleza Bora bater os 30k de inscritos ainda Esse ano É a minha meta Show E a gente se vê no próximo Galera É nóis Valeu E tamo junto